Olá, estamos vivendo um verão com dias de altas temperaturas e o cuidado com a hidratação deve ser dobrado. Se você estiver com dor de cabeça, tonturas esporádicas e sonolência diurna, cuidado, pois pode ser uma desidratação. Inicie rapidamente a ingesta de água, sucos, chás ou outras bebidas não alcoólicas. E se não melhorar, procure um auxílio em um pronto atendimento para sua segurança.